Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo, seja bem-vinda, seja bem-vindo Amigas e amigos, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo E hoje nós vamos atender a nossa amiga, deixa eu ver o nome dela aqui Valdirene, ela deixou só o primeiro nome e também não deixou o lugar onde ela está mandando o e-mail Bom, mas ela me perguntou o seguinte, por que que tem que interpretar o texto? O texto já está escrito, por que que tem que interpretar? Muito bem, Valdirene, é verdade Mas aí eu pergunto, escrever é a mesma coisa de dizer? Não é, às vezes você escreve uma coisa e diz muitas coisas E isso é que é a causa de necessitar de interpretação do texto Então, como eu sou poeta repetista, é muito de poesia rimada, é a minha área Eu vou responder interpretando um pequeno texto poético, rimado Dos poetas Daudete Bandeira, advogado e grande poeta E do saudoso poeta Benoni Conrado Esse texto foi retirado, essa pequena parte, essa estrofe Foi retirada do poema O Preço do Nosso Amor Que é a autoria de Daudete Bandeira e Benoni Conrado Então, a estrofe diz o seguinte Diz, vou curtir as minhas noites no olor da castelã Sonhar com teu corpo nu entre as estofas de lã Risas frisados de cobres Não tem objetos pobres no quarto da cortesã Então, veja bem O poeta escreveu Cobres Para quem não faz a interpretação Para quem tem só o entendimento E a interpretação já está no terreno do discernimento Que é um conhecimento muito mais refinado do que só o conhecimento em si Vai dizer o seguinte Por que que esse poeta escreveu isso? Porque cobre não tem plural Cobre é um metal, tem o seu número Seu número atômico E não tem plural Todo cobre é um cobre Tem o cobre em bruto, em cáscara Tem o cobre e tal, cobre e tal Mas é sempre o cobre Só que o poeta aqui escreveu cobre Para dizer dinheiro Para dizer moedas Então, o riso da gente pode ser frisado com algum metal? Não pode Mas, metaforicamente, o poeta disse o seguinte O riso é um riso feliz de quem tem cobre De quem tem moedas De quem tem dinheiro Antigamente o dinheiro era fabricado com moedas de cobre E ficou até hoje essa história Que, olha, ele estava precisando muito E eu dei alguns cobres para ele Quer dizer, dei algumas moedas Não importa que esse dinheiro seja de papel Mas, presume-se que Você dizendo cobre esse dinheiro Então, ele diz o seguinte Vou curtir as minhas noites No holô da castelão Ele escreveu o holô Mas, o que que ele disse? Fazendo a interpretação Ele disse Perfumes suaves Aromas suavizantes Ambiente chique Com aroma carício Talvez Aromas franceses E, ele escreveu Castelar O que ele quis dizer? Moça fina que mora em castelo Então, eles dizem Eu estou dizendo que ele diz Mas, é, eles dizem Porque esse poema é de autoria Esse poema foi escrito a quatro mãos Autoria de Daudete Bandeira E de Bernardo Conrado Então, eles escreveram No segundo verso Do terceiro verso Ele diz o seguinte Sonhar com teu corpo nu Entre as estofas de lã Quer dizer, ele escreveu lã Mas, ele quis dizer Ambiente Onde tem Tecidos finos Macios Como a lã Ambiente Muito aconchegante Cama muito bem forrada Muito aconchegante Na frente, ele diz o seguinte Já foi falado desse verso Risos frisados Do cobre isso Quem pode enfrentar riso Mas, metaforicamente São risos felizes De pessoas Muito bem sucedidas Que tem Dinheiro Né Então E é Não tem objetos Pobres Quer dizer Não tem objetos De pouco valor Num ambiente desse Num ambiente onde tem Cobres Né E por fim O último verso No quarto da cortesã Ele está falando Ele escreveu aqui Cortesã Mas o que ele disse Ele disse Prostituta de luxo Prostituta De ambiente Riquíssimo Prostituta Elitizada Prostituta Que tem Um ambiente Riquíssimo Então Não é qualquer Uma prostituta É uma prostituta Que atende A determinada Corte Então Por isso Ele disse Ele escreveu Cortesã Então Percebe-se Que o poeta O escritor O prosador Ele escreve Uma coisa Mas Ele pode estar Dizendo Outras coisas Por isso A interpretação Tem mais aqui Um pedido Para explicar Sobre Ser E estar E eu estive Pensando Eu estive Meditando Sobre Essa pergunta Para poder Fazer o vídeo Vou fazer Em uma outra Ocasião E me lembrei Que encontrei Um ex-aluno De sociologia E ele me disse Olha professor Tudo bem Como é que vai Não tinha se visto mais E tal E falou um pouco Da vida dele E disse Olha eu passei Em colégio e tal E lá me disseram Que você trabalhou Lá dois anos Dando aula De filosofia E eu não sabia Que você era professor De filosofia E eu Me limitei A rir dar uma risadinha E não respondi nada Para ele Para não cumprir E dar o papo Mas na realidade Eu não sou mesmo Professor de filosofia As vezes eu estou Professor de filosofia Mas isso eu vou explicar No outro vídeo Ok? Não esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu like Depois se arrepender Pode deixar o seu dislike Também não tem problema Fica à vontade Compartilhe também Com seus amigos Tá Tá certo que Esse tipo de assunto Esse tipo de tema De educação Não é muito bem aceito Por todas as pessoas Mas Muitas pessoas se interessam E é bom a gente Repassar isso Tá bom? Eu agradeço demais Que você está Trabalhando conosco Está promovendo Um campo De ensinamento De aprendizado Fazendo parte desse campo Isso é muito bom Tá bom? E não esqueça sempre De ativar o sininho Das notificações Porque isso vai Fazer com que você Seja sempre informado Quando subir Um vídeo aqui no canal Ok? Então Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau